Será Francisco o Papa da profecia que é executado? Onde Francisco se enquadra na tribulação, no aviso e no fim dos tempos. Há uma dezena de papas na história da igreja que foram assassinados. Alguns foram mortos por intrigas palacianas e outros por perseguições extremas. Mas há uma profecia para o fim dos tempos que se repete há seis séculos. Há um Papa que deverá fugir de Roma em meio a uma grande perseguição aos católicos e que será assassinado no exílio. E este é o cerne do terceiro segredo de Fátima que foi revelado pelo Vaticano no ano 2000. Nesse vídeo vamos falar sobre a profecia do Papa que foge e é martirizado no exílio. Explicaremos por que provavelmente está em nossa venda de tempo e por que isso pode acontecer com o Papa que sucede a Francisco ou talvez aquele que o segue. Peço para curtir o vídeo, compartilhar com mais amigos e se inscrever no nosso canal. Em 13 de maio de 2000, o cardeal Ângelo Sodano, representando o Papa, revelou a parte do terceiro segredo de Fátima que a irmã Lúcia havia escrito no dia 3 de janeiro de 1944. A visão que foi revelada começa com o anjo tentando incendiar o mundo, a virgem o detendo e o anjo que então escolhe gritar ao mundo, penitência, penitência, penitência. E então surge a visão de um bispo vestido de branco que os pastorinhos instruíram ser o Papa. Aquele que junto com outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, escalam uma montanha no topo da qual havia uma grande cruz de madeira. Aquele bispo vestido de branco caminhou por uma cidade meio arruinada, rezando pelas almas dos cadáveres que encontrou pelo caminho. E quando chegou ao cume, foi morto por um grupo de militares que lhe dispararam vários tiros de armas de fogo e flechas. E o mesmo contra bispos, padres, religiosos e leigos que o acompanhavam. O que uma leitura literal dessa visão nos diz? Que existe uma cidade em ruínas com cadáveres espalhados. Que o Papa e muitos outros católicos tem que atravessá-la para chegar a um lugar sagrado. E que neste lugar sagrado, são mortos com flechas e armas de fogo. A interpretação mais convencional é que haverá um Papa que será assassinado. E a interpretação que os cardeais Sodano e Hatzing fizeram na época foi que isso já havia acontecido com a tentativa de assassinato de João Paulo II em 1981. Porque talvez eles apenas feririam o Papa naquela visão. E a irmã Lúcia interpretou que o mataram. E eles encerraram o caso. No entanto, anos depois, o cardeal Hatzing sugeriu que o seu braço havia sido dobrado. E que sua visita a Fátima, já como Papa, disse que as profecias de Fátima ainda não se cumpriram. Enquanto outros analistas consideram que o que foi mostrado aos pastorinhos ainda não aconteceu. Porque nunca houve um desastre de tal magnitude com cadáveres em uma cidade, nem uma perseguição tão sangrenta à igreja. Porque o Papa não foi assassinado em meio a uma perseguição. E talvez porque a humanidade não tenha chegado ao ponto em que deveria usar flechas. A profecia de Fátima não é a única. Existem muitas profecias sobre um Papa sendo morto por inimigos no futuro. Por exemplo, São Pio X, relatou em 1909, oito anos antes da visão de Fátima. O que eu vi é assustador. Serei o escolhido ou será um sucessor? A verdade é que o Papa sairá de Roma e ao sair do Vaticano, terá que passar por cima dos cadáveres de seus padres. Em 1914, ele teve outra visão novamente. Ele disse, Vi um dos meus sacerdotes fugir sobre os cadáveres dos seus irmãos. Ele fugirá para um lugar, para uma breve pausa, onde é desconhecido. Mas ele mesmo terá uma morte cruel. Em outras palavras, ele foge de Roma e é assassinado. Mas muito antes, Juan de Roca Partida, no século XVI, disse, A medida que o fim dos tempos se aproximam, o Papa e seus cardeais terão que fugir de Roma com consequências trágicas para um lugar onde permanecerão desconhecidos e o Papa sofrerá uma morte cruel no exílio. E um século depois, Nicolas de Fu, santo padroeiro da Suíça, disse, O Papa, com seus cardeais, terá de fugir de Roma, em uma situação calamitosa, para um lugar onde serão desconhecidos. O Papa morrerá atrasmente durante seu exílio. Os sofrimentos da igreja serão maiores do que qualquer momento histórico anterior. E no século XVIII, a beata Ana Maria Taig disse, A religião será perseguida e os padres massacrados. O santo padre será forçado a deixar Roma. E as meninas de Garabandal foi mostrando que o Papa não poderá estar em Roma, será perseguido e terá de se esconder. E que haverá uma invasão de Roma, na qual o comunismo desempenhou um papel muito importante. E tudo isso relacionado ao aviso. Vários outros místicos também falam de uma guerra mundial que afetará Roma, e relacionam com a força comunista islâmica. Outra pista profética, que poderia alcançar luz entre o martírio de um Papa, o que acontecerá com a igreja e a consequência dos eventos proféticos, é o sonho do barco de São João Bosco, também conhecido como o sonho das duas colunas. No dia 26 de maio, Tom Bosco conta um sonho misterioso e longo, e quase no final há um Papa que cai ferido e não morre, que poderia perfeitamente ser o ataque a João Paulo II. E então aparece um Papa que será ferido, mas morre. Diz especificamente, quando o Papa cai gravemente ferido, imediatamente, os que acompanham vêm socorrê-lo e segurá-lo. E o pontífice é ferido pela segunda vez, cai de novo e morre. E então ele explica que um sucessor vence e finalmente a paz reina. Em resumo, dezenas de profecias dos últimos seis séculos falam de uma grande perseguição aos católicos, um Papa que deve fugir de Roma e do seu martírio, não só a profecia de Fátima. Esta é uma profecia para a nossa janela de tempo, mas não parece para o pontificado de Francisco, embora a perseguição continue a aumentar. Bom, neste vídeo falamos sobre a profecia de um Papa fugindo de Roma e martirizado, que estaria em nossa janela de tempo. No entanto, devemos considerar que as profecias são condicionais e a profundidade das tribulações dependerá de nossa resposta ao chamado de conversão. E eu gostaria de te perguntar se você acha que o cumprimento dessa profecia é longo ou curto. Deus abençoe e salve Maria. Deus abençoe e salve Maria. Obrigado.